Eu gostaria também de cumprimentar o deputado Paes Landim, que aqui esteve, e agradecer o convite deste dia em que reverenciamos o presidente Getúlio Vargas. Depois de todas as mensagens que aqui se sucederam, depois de todas as realizações que aqui foram ressaltadas pelos parlamentares que ocuparam a tribuna, como a criação da CLT, voto feminino, todos os avanços que o presidente Getúlio Vargas legou à sociedade brasileira e todos os avanços que legou também a nós, trabalhistas, que continuamos lutando pelos seus ideais, lutando pelos seus princípios, por um Brasil mais justo, mais leal, mais soberano e, principalmente, mais voltado às ações para os humildes. Getúlio Vargas, João Goulart, como seu herdeiro, dizia sempre lá do exílio, o presidente Getúlio Vargas foi o homem que transformou o Brasil, foi o homem a quem nós devemos toda a memória e a dedicação de nossas vidas. E foi em nome de Getúlio Vargas também que João Goulart, no seu exílio, jamais se voltou contra o ódio e contra os ressentimentos. Escutava o senador, líder do PT, fazer uma referência aos momentos de 1954, aos momentos de 1964, aos momentos de 1961 e aos atuais momentos. É com muita tristeza que vemos atualmente como o país se comporta, como existem forças golpistas, como existem as reações daqueles sempre iguais, aqueles que se beneficiam do poder, aqueles que se beneficiam, enfim, de todas as facilidades para golpear aqueles que lutam pelo povo brasileiro. Eu quero dizer que o grande problema e a grande falta de compreensão nos momentos difíceis da nação é a falta de solidariedade e de compreendimento. Lacerda derrubou Getúlio Vargas, derrubou João Goulart. Mas são atitudes grandes em nome do Brasil que, por exemplo, o presidente João Goulart recebeu Lacerda no exílio para fazer a frente ampla em nome do Brasil. Perguntado muitas vezes por que tinha recebido o seu mais feroz inimigo, tanto de Getúlio quanto do trabalhismo. E Jango sempre dizia, recebi Lacerda porque hoje ele também se deu conta que a ditadura é o grande problema do Brasil. Brasil, aqueles que querem golpear a democracia e permanecer no Estado de exceção. E é por isso que eu recebi Lacerda. Vamos primeiro lutar pelo Brasil para reconquistar a democracia e depois nós vamos nos entender nas nossas divergências. Quero agradecer ao senador Paim, que hoje tivemos na Comissão de Direitos Humanos, uma belíssima reunião, uma audiência pública, onde também trouxemos a figura de Vargas como condutor desta história que tanto nos guia e esta história que tanto nos inspira. Eu queria, presidente, agradecer a todos aqueles brasileiros que entendam que está na hora hoje, deste momento político de nossa nação, de juntarmos os verdadeiros democratas, os verdadeiros brasileiros que lutam pela estabilidade constitucional, daqueles que não querem a repetição do que aconteceu em 64, do que aconteceu em 61 e do que aconteceu em 1954, que nos levou Getúlio Vargas para a eternidade. Obrigado, presidente, obrigado aos presentes e obrigado a todos os brasileiros que lutam pela liberdade e pela democracia.